Eu tô filmando Mas tá filmando? Depois você tava tirando foto 30 minutos pra lá E aí, da luz? Tá animada? E aí, da luz? Tá animada? E aí, da luz? Tá animada? E aí, Pat? Igualzinho lá na Bahia, né? Igualzinho! Queitinho! Super queitinho! Oh, meu Deus! Tá animada? Excited? Say something! Excited, man! What are your expectations? Falling! A lot of falling! Skating today Snowboard Let me go around So, second timer Excited? Yes! How about you guys? Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Let's go on the tram Oh, yeah! Can't wait! Don't you know, Matt. No! I'm going to film the face of Matt. Where in the next one? Where's he? Where's Matt? Rodrigo! Camera. Eu não gostava, mas não lembrava que tinha isso. Não, não há outra. Foi só um. Foi só um. Só um. Não há mais. Não há mais. Não há mais. Não há mais. Olha a cara de netinho. Eu não achei que era possível, mas ele está mais branco do que é. Eu concordo. Eu concordo. Eu concordo. Eu concordo. Isso é o que nós estamos falando. Não é o que você está falando a gente. Eu concordo. É tudo que o que nós estamos falando. Eu concordo. Eu concordo. Muito emocionante. E é muito bom estar aqui com eles novamente Legal E agradecer o Fábio aqui também Por mais uma vez ter convidado a gente Filma o Fábio, né amor? Agradecer o Fábio Fábio que tá filmando E filma a nós Qual a sua sensação? Qual a sua sensação de Gasly Burn? Casal estrela Depois vocês vão conhecer a nossa cabine A nossa cabine é demais A nossa cabine é demais